Tá muito massa a FanFest! Não consigo falar por causa do barulho! Vocês estão me ouvindo? Eu e minha amiga Dani Russo! Tá muito massa aqui, gente, sério! Encontrei agora o Luba! Tem muitos youtubers aqui, gente, muitos mesmo! Agora estamos curtindo o Nego do Boral! Você é forte! Caraca, olha lá! Ai, meu coração! Olha só como o pessoal é, né? Demanda as Thalita! Editar vídeo, agilizar a Caixa da Felicidade, que é uma caixa de doces, que a gente abastece aqui na Dia, e fechar a calça! Só porque eu edito de calça aberta! Isso eu acho mal, Thaísma! Isso eu acho mal! Ah, eu vou falar pra vocês fazerem isso aí falando que mudou... Não, não, verdade! É isso, só! Que chato! Registrar a gravação, né? Troca a tua capinha! Pro quê? Legal! Vê, 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 vê! Deixa eu ver! Oi, linda! O que você faz pra ser assim? Tão linda! Quando você olha no espelho e diz assim? Tô linda! Sei o que dizer pra te ganhar ainda! Mas o começo pode ser assim! Avisa geral que já é! Eu não sei qual a razão Não entendi porque ela foi embora E eu fiquei pensando Em como foi e qual vai ser agora? Tchau, minha linda! Tchau, minha linda! Tchau, minha linda! Tchau, princesa! Tchau, minha linda! Até amanhã! Até amanhã! Até amanhã! 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 Amanhã, Fortaleza! Tchau! Fortaleza! Beijo, amiga! Um grande abraço grande mesmo! Valeu por hoje! Dia muito produtivo, hein? Tudo de bom pra você! Bom dia, Thaly, tudo bom? Como é que você está? Certinho, minha linda? Infelizmente veio de saltinho hoje pra nós Do que quiser Pra me amar Que recepção em Fortaleza, hein? Que lindo! E aí, gente, tudo bacana? E aí, gente, tudo bacana? Bom dia, ah, que chato Ah, meu, tá muito chato, sério Ah, não, para, gente Piscina não agora, sério Olha que maravilha É a paisagem, amiga É tão legal trabalhar com pessoas maduras Com pessoas que sabem trabalhar Olha que legal O que a galera fez? Fez uma monocelha Fez um aparelho Fez eu não sei nem que merda é essa Que o Victor inventou Botou um pi Ó, botou um pi O que é ele? Sentir Sentir Eu E o Djavan pra me inspirar E aí, gente, tudo bacana? E aí, gente, tudo bacana? E aí, gente, tudo bacana?